Olá, que dia maravilhoso foi esse domingo em Aparecida, não é verdade, amor? Foi muito lindo, né? Maravilhoso! O dia tava lindo, tinha bastante fiéis. Você não veio e perdeu, né, amor? Sim. Mas com a gente você não perde, porque, amor, nós manda vídeo, né, amor? Vídeo. É, pra aqueles que não veio aqui, nós manda vídeo. Pra aqueles que nunca veio aqui, fica conhecendo a cidade através dos nossos vídeos, não é, amor? Sim. E aqueles que vem, mata a saudade. Isso é bom demais, dá conta sua. Então, gente, nós pede pra vocês aí, inscrever no canal, tocando o sininho, der um like. Seja bonzinho com a gente, né, amor? Sim. Mas precisa muito da descrição, pra ajudar nós, né? Sim, precisa de vocês. É. Vocês são muito importantes pra nós, vocês que não é inscrito, ajuda a gente aí. Vamos chorar, amor? Pra eles pedirem pra eles escrever pra nós? Vamos. Eles vão escrever? Então, a esposa falou que vocês vão escrever, então eu vou acreditar, beleza? Então, gente, escreva aí, ajuda a gente aí. Olha que maravilha que tá hoje o dia aparecida. Quantos e quantos devotos de Nossa Senhora aqui em Aparecida. A missa tinha mais de 35 mil pessoas dentro da Basílica. Você não conseguia se movimentar pro lado e pro outro. Tá marrotado de fiel. Pena que a gente não conseguiu encontrar a Janaína, né, amor? Porque foi falta de comunicação, né? Nós não tô lembrando isso aí. Porque... Tinha muita gente. Talvez a gente tenha se esbarrou com ela, mas a gente não conhece pessoalmente, né? Então, que pena, né? Janaína, me desculpa, mas na próxima vez nós vamos bolar um jeitinho mais prático pra gente se encontrar. Você marca o ponto onde tá o ônibus localizado, ou se não, nós tenta encontrar você por WhatsApp, nós passamos o WhatsApp pra você, pra você se comunicar com a gente, né, amor? Então, olha, gente, a gente tá justificando aqui que nós conseguimos encontrar a nossa amiga que veio aqui em Aparecida. Ela ficou o tempo todo aqui na Basílica. E ela tava ansiosa pra conhecer ela, mas não foi dessa vez. Então, a próxima nós nos encontra, né? E nós tivemos um batizado aqui no subsolo da Basílica e nós tivemos bastante foto aqui na frente, né, na Basílica aí. E pode ver os vídeos aí que nós temos bastante vídeo aí pra vocês, beleza? Ó, gente, tá maravilhoso, bom demais, né, amor? Muito bom. Ótimo, tá bom dia. Foi um domingo abençoado. Ó, eu vou mandar mais vídeo pra vocês todos os domingos, sábado, né, amor? Que deram, nós vamos lá assistir a missa, nós já gravamos e já vamos mandar vídeo. Nós gostamos muito de fazer isso, né, amor? Mandar vídeo, né? Amor, vamos despedir do canal, amor? Até o próximo vídeo, continua com a gente aí. Um beijo especial pra cada um de vocês. Então, gente, a minha esposa despediu, eu também vou me despedir. Com a benção da mãe aparecida, que esteja sempre contigo. Que Deus abençoe vocês na sua caminhada. Que vocês sempre venham aqui visitar a casa da mãe. Vem pra cá. Não, não tem... Faz economia, vem pra cá, beleza? Então, com a benção da mãe aparecida, eu estou despedindo esse vídeo. E tchau, amados. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.